Moradores de um prédio que fica no retão de Manaíra, aqui em João Pessoa, acionaram a empresa de segurança porque o indivíduo estava dentro do prédio, inclusive entrou em diversos apartamentos e levou aí diversos objetos. Tablet, celular, biscoito, chocolate, livro do ensino médio. Só que a empresa rapidamente chegou até o local e ele acabou sendo detido. Detalhe, na hora que estava fugindo, o bichinho que é menor de idade acabou caindo de cara na escada. A situação foi essa, vocês foram acionados, chegaram lá, essa menor de idade já estava levando muita coisa. Isso, positivo. Fomos acionados pela central, que trabalha em conjunto com eu e outro guerreiro. Chegando no local, começamos a fazer a ronda dentro do prédio que vimos que tinha muitas violações, escada jogada, que ele usou para subir, cortou a cerca de proteção, entrou no apartamento, entrou num quarto que tinha duas crianças dormindo, tinha uma senhora também dentro do prédio dormindo, e se ele ainda tentou levar um carro, pegou a chave do carro. Se a gente não tinha êxito em chegar com rapidez, ele poderia ter levado até um carro. Quando vocês chegaram, ele estava onde? Que parte do prédio, mais ou menos? Sim, ele ficou correndo nas escadas, subiu a escada e teve uma hora que ele entrou no elevador. Quando ele saiu no social, o outro companheiro estava lá, ele ainda tentou desferir, ele estava com uma faca, só que a gente trabalha com colete, né? Aí não chegou a ferir o companheiro por causa do colete. Ele chegou ainda a dar mão, mano? Ele deu, chegou a tentar desferir, aí ele, um golpe, né? Uma faca. Isso aí ele correu, saiu do elevador, correu? É, tentou correr, tem uma escada lá, ele tropeçou, caiu, aí conseguimos imobilizar ele. Ele ficou bastante ferido aí com essa queda aí, parabenizar essa equipe de segurança aqui, que estava atenta, 4 horas da manhã, foram acionados, chegaram lá até o local e foi tão rápido, de fato, a ação, que o menor estava tentando fugir, até então a informação é de que ele é menor, ainda vai haver o processo de identificação. Ele saiu aqui da cidade de polícia, foi encaminhado aí para o IPC, exame de corpo de delito, que é procedimento padrão. Como anteriormente, a polícia confirmou que ele já tem uma passagem, possivelmente deverá ser encaminhado aí para um centro, onde ficam aí crianças e adolescentes que cometem atos infracionais, é sempre bom reforçar isso, possivelmente vai ser encaminhado para um desses cercos aqui em João Pessoa e ficará à disposição da Justiça. Mas é importante salientar que ainda vai ser confirmado se ele é menor ou não.